Compleia nos Felizes de Cora, sim, vai filmando, enquanto vamos falar em português. Oficial, todos amam hamburguesa. Não, não beijas. Essa é uma boa. Você gostou? Uma outra. E um pouco. É muito bom. Você gostou? Você gostou? Você gostou? Você gostou? Você gostou? Muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Não, não, não. Não, não, não. Não dá pra mim, gente? Que assim...